Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver os resultados do experimento Lisa e ver como ele superou as expectativas dos cientistas. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui no canal e um vídeo agora para falar com vocês sobre o experimento do Lisa. Não sei se todo mundo lembra, lá em dezembro de 2015 eu trouxe o vídeo aqui no canal quando a missão Lisa foi lançada. Na verdade, eu fiz mais de um vídeo, vou deixar os vídeos linkados aqui para vocês, para vocês lembrarem o que era o Lisa Pathfinder, que era uma missão da Agência Espacial Europeia com o objetivo, na verdade, não era de medir nada, de fazer nenhuma descoberta, mas simplesmente de provar uma tecnologia. Para quem não lembra direitinho, o Lisa Pathfinder é uma sonda que ela foi lançada pela Agência Espacial Europeia e depois dela viajar até o ponto de Lagrange, a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, ela começou a fazer sua pesquisa ou coletar os dados científicos no dia 1º de março de 2016. Então, o Lisa Pathfinder nada mais é do que a ideia da Agência Espacial Europeia de provar a tecnologia de que é possível, sim, medir as ondas gravitacionais no espaço. Essa que era a grande missão dela. Na verdade, o Lisa Pathfinder, ele leva dois cubos de metal, e esses cubos, eles ficam em queda livre, sendo a única força agindo sobre eles, é a gravidade. Com isso, se tudo correr bem, se isso for provado, que é possível deixar esses dois corpos em queda livre no espaço de maneira muito precisa, a melhor queda livre que pode ter, só com a ação da gravidade, então é possível depois você mandar um experimento completo para o espaço onde vai ser possível medir as ondas gravitacionais. Aí, alguém pode perguntar, mas as ondas gravitacionais não foram medidas na Terra? Elas foram detectadas, vocês lembram, em setembro do ano passado, os resultados foram apresentados no começo desse ano, usando o LIGO, que é aquele experimento constituído de dois observatórios, dois detectores em lugares distintos dos Estados Unidos, e eles detectaram as ondas gravitacionais. Aí você pode perguntar, então, para que a gente quer colocar um experimento desse no espaço? Muito bem, o experimento que deteu o LIGO, que detectou as ondas gravitacionais, ele tem uma limitação. As ondas gravitacionais, a gente pode pensar como se ela fosse uma onda eletromagnética normal, e essa onda é caracterizada pelo comprimento de onda dela e pela frequência dela. Dependendo da frequência da onda, foi uma onda gerada por algum tipo de evento astronômico. Se vocês se lembram bem, o evento que gerou as ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO foi a colisão de dois buracos negros de massa estelar. E a frequência ali, aproximada, é de 100 Hz, que foi a frequência detectada pelo LIGO. A ideia dos astrônomos é detectar ondas gravitacionais provenientes de eventos muito mais extremos, como, por exemplo, a colisão de dois buracos negros supermassivos, a colisão de galáxias, e, para isso, você precisa ter um instrumento muito mais sensível, porque você vai precisar detectar ondas com frequências milhões de vezes menores do que aquelas que o LIGO detectou aqui na Terra. E assim, cada onda gravitacional com uma frequência menor, você precisa de um instrumento cada vez mais sensível, e assim vai, então você precisa desenvolver também a tecnologia desses instrumentos mais sensíveis para você poder detectar essas ondas gravitacionais de maior, de frequência, vamos dizer assim, mais baixa do que aquela detectada pelo LIGO aqui na Terra. Então, o pessoal da ESA, juntamente com o pessoal da NASA, eles bolaram esse experimento que é o Lisa Pathfinder. Eles mandaram essa sonda para lá, a sonda constitui de dois pezinhos ali, dois cubos de 46 centímetros de lado, e eles começaram a medir para saber se a queda livre ali dentro do instrumento ela sofria apenas a ação da gravidade. E os resultados foram apresentados hoje no Physical Review Letters, uma revista especializada nesses estudos de física, e os resultados superaram a expectativa de todos os cientistas, porque mostraram que o Lisa conseguiu cumprir a missão dele e, além disso, superou todos os resultados que eram esperados, porque a precisão com que ele mediu a queda livre, a precisão da queda livre desses cubos dentro do instrumento, é cinco vezes mais precisa do que os requerimentos que os próprios cientistas tinham definidos para o Lisa antes dele partir. Então, com certeza, a missão vai funcionar, muito provavelmente vai dar certo. E como que vai fazer, como que vai ser essa missão se tudo der certo e se ela for lançada com sucesso? A ideia dos cientistas é lançar três sondas, essas sondas vão ficar numa formação triangular, com um triângulo com um lado de 5 milhões de quilômetros, e ali cada sonda dessa, isso é igual ao Lisa Pathfinder, vai ter o peso ali, como o peso, ele só sofre a ação da gravidade, quando a onda gravitacional passar por ele, ele vai sentir aquela vibração, vamos dizer assim, da onda gravitacional, e vai poder detectar essa onda gravitacional vinda desses eventos extremos do universo. A ideia, basicamente, é essa que os cientistas querem fazer com o experimento Lisa no final. No final, ele vai chamar Lisa, o Lisa Pathfinder é só essa prova de tecnologia que está acontecendo nesse momento. Como foi exaustivamente falado na época da detecção das ondas gravitacionais, o estudo de ondas gravitacionais abre uma nova janela, uma nova porta, uma nova maneira da gente estudar e entender o universo. Então, a gente está indo agora para um outro lado, entender fenômenos extremos, detectar coisas que a gente não tinha condição até agora, ou seja, elas vão conhecer o universo de uma maneira totalmente diferente. E o Lisa, com certeza, está dando um passo muito importante para que isso aconteça no futuro e para que a gente entenda cada vez melhor esse universo que a gente vive. Então, muito legal mesmo o experimento do Lisa Pathfinder. A gente acompanhou, eu fiz acho que dois vídeos, um falando sobre como seria o experimento e outro no dia do lançamento. Eu vou deixar os vídeos linkados aqui para vocês, para vocês lembrarem. Isso aí aconteceu em dezembro de 2015. E agora, em junho de 2016, já temos os primeiros resultados e os resultados são excelentes, superando todas as expectativas. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui agora no canal para vocês. O vídeo aí para contar que os resultados do Lisa Pathfinder superaram todas as expectativas e isso abre aí, deixa o caminho meio que livre para que a missão Lisa possa acontecer verdadeiramente daqui a alguns anos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão voadora, esmaga o like com tudo. Isso faz com que o vídeo ganhe relevância, o canal ganhe relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários tudo o que vocês quiserem saber. devianti.com.br, patreon.com.br, space today e Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Ciência de primeira qualidade para todos vocês. Tamo junto, dioturnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri